Ah, essas novinhas do Elipa Ah, essas novinhas do Elipa As que tem cara de sada Olha o DJ, olha o DJ Fala pra ela Caralho Caralho As que tem cara de sada É a que mais se tá, se tá, se tá, se tá, se tá Então se tá na pica As que tem cara de sada É a que mais se tá na pica As que tem cara de santa é a que mais se tá na pica Hoje tu se deu mal, hoje tu se deu mal Tu rasgou tua buceta quando tu quicou no pau Hoje tu se deu mal, hoje tu se deu mal Tu rasgou tua buceta quando tu quicou no pau É o Pikachu que tá mandando pra ela Eu vou por baixo da piroca, você sobe com a pepeca Eu vou por baixo da piroca, você desce com a pepeca Nesta feira dia de baile, ô novinha eu vou te ligar Se considera uma mina sortiza se casa o seu telefone toca Vou te levar para o bairro, vou te botar pra sentar Pega a xereca na pica, pega a xereca na pica Pega a xereca na pica só depois que isso mamar Ah, essa novinha do Elipa Ah, essa novinha do Elipa O bando do Elipa Tchakine Para o DJ Caralho Caralho Ah, essa novinha do Elipa Ah, essa novinha do Elipa Ah, essa novinha do Elipa Se tá na pica, as que tem cara de santa, é a que mais se tá na pica Hoje tu se deu mal, hoje tu se deu mal Tu rasgou tua buceta quando tu quicou no pau É o Pikachu que tá mandando pra ela Eu vou por baixo da piroca, você sobe com a pepeca Vou por baixo da piroca, você desce com a pepeca Mesa-feira, dia de baile, ou novinha eu vou te ligar Se considera uma mina sortida, se casa o seu telefone toca Vou te levar para o bairro, vou te botar pra sentar Pega a xereca na pica, pega a xereca na pica Pega a xereca na pica, só depois que isso mamar Ah, essa é a navinha do Elipa Ah, essa é a navinha do Elipa O bode do Elipa Tchocinete Para o DJ Caralho 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 Caralho